Olá, tudo bem? Você está precisando usar o Trello para poder gerenciar suas tarefas? Você quer ter mais resultados? Fica até o final desse vídeo, você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre o Trello. O Trello é uma ferramenta de gestão de tarefas. O professor Vicente Falcone defendia que disciplina e foco financeiro era o grande poder que levaria as empresas ao sucesso. E ele estava certo. Quando fui executivo da BHG, recebi de meu chefe uma cópia do livro do professor Vicente Falcone, O Grande Poder. Eu já utilizava as ferramentas de qualidade total anteriormente, mas foi curioso saber que uma empresa tão grande como a BHG estava preocupada com seus processos de trabalho a ponto de distribuir uma cópia do livro do professor Vicente Falcone para seus colaboradores. Existem três livros que são fundamentais que você leia. São eles. O que importa é o resultado, o verdadeiro poder, o gerenciamento da rotina. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para esses livros. Mas Paulo, o que o Vicente Falcone tem a ver com o Trello? Bom, ele não tem nada a ver com o Trello e ele tem tudo a ver com o Trello. Como assim? O Trello é uma ferramenta de gestão de tarefas e da sua rotina do dia a dia. Se você quer ter mais resultados, você precisa se organizar. Você precisa saber exatamente aquilo que você precisa fazer e fazer. Não adianta só você fazer o planejamento. Tem muita gente que termina o dia, faz um monte de coisa, se ocupa a berça, mas no final não gera nenhum resultado. Lembra, se ocupar não é produzir. Então, não quer dizer que você teve um dia muito tribulado, terminou o dia cansado, que você é uma pessoa que está tendo bons resultados. Pelo contrário. Se você quer ter resultados, você tem que saber exatamente aquilo que você quer fazer. E o Trello é a ferramenta ideal para que você faça isso. Você vai lançar suas tarefas ali e com isso você vai gerenciar a sua rotina. Eu vou compartilhar minha tela agora e vou mostrar aqui desde o início o que você precisa fazer para gerar uma conta no Trello gratuitamente. Porque o Trello é uma ferramenta gratuita. Existem os módulos pagos, mas em geral você não precisa utilizar. Só a parte gratuita dela já é muito poderosa. Então, eu vou compartilhar minha tela agora para poder te mostrar mais sobre o Trello. Como é que você faz para poder dar os primeiros passos. Vamos pesquisar aqui, Trello. Esse aqui é o site do Trello. O Trello permite trabalhar com mais colaboração e ter mais produtividade. Então, aqui é o site. Você pode ter algumas informações aqui sobre os recursos que ele permite. Aqui ele mostra que é uma forma de você trabalhar com ele. Você definir ali as colunas a fazer, andamento, concluído. Então, é bem interessante as tarefas que você vai colocar. É uma ferramenta bem completa. Você depois dá uma olhadinha aí no site antes de fazer o seu cadastro. E para você se cadastrar, basicamente você vai clicar aqui, cadastrar-se. Aqui você pode inserir o seu e-mail para fazer um cadastro. Você pode continuar com a conta do Google ou com a conta da Microsoft. Eu vou fazer com a conta do Google, que é bem prática. Cliquei aqui. Ele pede para eu escolher qual a conta. Assim que você se cadastrar, ele vem para essa tela Bem-vindo ao Trello. Como você não tem ainda nenhum quadro, ele vai te ajudar a fazer a criação do seu primeiro quadro. Eu vou colocar aqui. Escritório. Paulo Matos. Ele automaticamente está dando uma sugestão de listas. Eu vou seguir. Vou clicar aqui na setinha para baixo. E vou digitar. Aqui ele está explicando que quando você clica em um cartão, é possível adicionar praticamente qualquer tipo de informação a ele. Anexe arquivos, adicione checklist, publique comentários e a lista continua. Comece adicionando um item de checklist ao seu cartão. Coisas para fazer. Eu vou colocar aqui. Verificar minhas mensagens no YouTube. Aqui ele finaliza essa etapa. Eu vou clicar. E ele já vem para dentro do quadro. Que eu criei nessa primeira fase. Eu vou clicar aqui na casinha para você ir para a tela inicial dele. Vou fechar aqui. Vou clicar aqui em quadros. Então esse foi o quadro que a gente criou agora de teste. Eu vou criar aqui um novo quadro. Aqui para criar um novo quadro. Ele pede um título. Eu vou colocar tarefas. Paulo Matos. O que eu estou criando com o meu nome? Se isso aqui, esse cadastro é meu mesmo. É o seguinte. O Trello permite que você faça colaboração com outros projetos. Você pode fazer colaboração com clientes. Com fornecedores. Com parceiros. Com funcionários. Então no caso aqui, eu estou definindo que essas aqui são as minhas tarefas pessoais. Aqui eu defino se esse quadro é particular ou se ele é público. No caso, como são tarefas pessoais, eu vou deixar particular. Esse fundo, está vendo que aqui no fundo tem uma imagem. Você pode trocar algumas imagens aqui. Ou você pode colocar uma cor sólida. Aqui você pode até abrir para ver mais imagens e mais cores. Então eu vou escolher aqui uma cor, por enquanto. Vou deixar esse azul aqui mesmo. Vou fechar. Dei o nome. E eu posso também começar como modelo. Mas eu vou deixar para ver isso aqui mais à frente. Primeiro vamos criar o quadro. Então aqui é um quadro zerado. Tudo o que a gente precisa fazer para trabalhar nessa questão de tarefas do Paulo Matos. Então aqui seria a minha rotina do dia a dia. Existe uma infinidade de formas que você pode utilizar o Trello. Eu vou aqui fazer uma passagem sobre todos os recursos que o Trello tem. Para que você possa se adequar. Vamos dar uma passagem geral aqui nas funcionalidades. Aqui em cima, quando eu clico. Ele me mostra alguns recursos extras. Que eu posso utilizar dentro do Trello. Eu vou clicar aqui em Trello. E ele vem para a área principal aqui. Vou clicar novamente no quadro que eu estava editando. Ele voltou para cá. Se eu clicar nesse ícone da casinha. Eu também volto para essa parte principal diretamente. Sem ter que clicar duas vezes. Vou clicar novamente aqui na tarefa. Aqui eu tenho outro ícone. Que são os quadros que eu tenho disponíveis. Os recentes. Quadros pessoais. Posso criar novos quadros. Sempre manter esse quadro aberto. Ver quadros fechados. Então aqui são uma série de recursos. Eu posso pesquisar os quadros. No momento são poucos. Mas com o tempo você pode ir criando uma infinidade de quadros. Aqui se você clicar. Você pode alterar o nome do quadro. simplesmente vindo aqui, apagando, escrevendo novamente. Se você clicar aqui. Você ativar a estrela. Significa que ele é um quadro prioritário. Eu vou mostrar aqui na parte inicial. Ele cria aqui. Quadros com estrelas. Então se você tem uma infinidade de quadros aqui. Mas você tem alguns que são mais importantes. Você coloca uma estrela. E ele fica sempre aqui no topo. Vou entrar novamente no quadro. Aqui ele indica que esse quadro é pessoal. Você pode clicar aqui. E adicionar uma equipe. Como por enquanto não tem ninguém na equipe. Eu vou deixar assim mesmo. Aqui se o quadro é particular. Se ele faz parte de um time. De uma organização. Ou ele é público. Se ele é particular. Só eu vou ver. Se ele é de um time. Todos os membros do time podem ver. Editar este quadro. O quadro precisa ser adicionado a um time. Para possibilitar isso. Organização. Todos os membros da organização. Podem ver este quadro. O quadro precisa ser adicionado a um time. Do Enterprise. Para possibilitar isso. Essa função só funciona se você tiver o plano Enterprise do Trello. Que a princípio você não vai precisar. A medida que você for avançando na utilização do Trello. Pode até ser que devido a alta produtividade. Você adquire um plano. Mas em geral as pessoas nem fazem nenhum tipo de pagamento para o Trello. Utilizam só a mesma parte gratuita. Que já é muito poderosa. Aqui público. Todos na internet. Incluindo o Google. Podem ver este quadro. Somente membros do quadro podem editá-lo. Isso aqui é uma ferramenta bem interessante. É uma forma que eu estou utilizando. Eu também conheci o Trello agora há pouco tempo. Estou começando a utilizar agora. Mas é por exemplo. Eu já estou criando quadros públicos. Para fazer a demonstração dos meus vídeos. Quando eu faço um vídeo. A pessoa assiste. Eu acho bacana. Mas eu quero que ela leve alguma coisa para colocar em prática. Eu monto o Trello. E aí mando esse Trello para a pessoa. Para que ela tenha isso imediatamente com ela. Ela não precisar criar todo aquele Trello. Que eu fiz com todas as tarefas e recursos. Ela já recebe aquilo ali automaticamente. No final desse vídeo. Eu vou disponibilizar. Esse aqui que eu estou fazendo também. Para que você tenha e seja um dos primeiros quadros. Dentro do seu Trello. Vou fechar aqui. Aqui eu clico. Mostra quem é. Então no caso. O meu nome. Que eu criei. Permissões. Eu posso alterar aqui. Administrador. Pode ver editar cartões. Remover membros. E alterar todas as configurações do quadro. No caso aqui. Como só tem eu. Ele já avisa aqui embaixo. Você não pode mudar funções. Porque deve haver. Pelo menos um administrador. Certo? Normal. Pode ver editar cartões. Pode alterar algumas configurações do quadro. Então aqui são níveis de permissões. Que você pode dar às pessoas que estão colaborando com o seu quadro. Exibir atividades do quadro do membro. Aqui é o quadro recente. Então não tem quase informação nenhuma. E eu posso aqui convidar pessoas para participar desse quadro. Eu vou colocar aqui. Uma outra conta. Que eu tenho entre ela. E vou enviar o convite. Então. Essa pessoa aqui. Sou eu mesmo. Ela também. Olha. Eu posso alterar permissões dela. Agora. Ela está como normal. Eu posso colocar como administrador se eu quiser. Exibir atividade. Como eu acabei de convidar. Não tem nenhuma atividade. Ou posso remover do quadro. Clico aqui. O membro será removido de todos os cartões nesse quadro. Ele receberá uma notificação. Remover membro. Pronto. Aqui eu estou só testando. Aqui agora. Vamos adicionar uma lista. Vou criar uma lista chamada. Ideias. Vou clicar em adicionar lista. Você pode dar um enter. Ele já cria a lista. Ou você clica no botão. Adicionar listas. Vamos criar mais um. Aqui. Ideias. Você clica nos três pontinhos. E você pode adicionar um cartão. Ideias. Essa coluna toda aqui. Vai se chamar ideias. Que é a lista. E em cada lista. Você pode ter vários cartões. Vamos adicionar em cartão. Tutorial. Trello. Aí eu dou um enter. Ele já cria esse cartão. Eu posso clicar aqui no lapisinho. E fazer uma edição rápida aqui. De alguns itens. Etiquetas. Membros. Mover. Copiar. Alterar. Arquivar. Eu posso clicar aqui na parte branca. E aí ele abre grande aqui na tela. Para você poder colocar mais algumas informações. Como uma descrição desse cartão. Vou botar aqui. Apenas um teste. Eu posso salvar. Aqui. É que entra essa parte de formatação. Então por exemplo. Como eu estava falando. Eu quero negrito. Aqui eu sei que negrito. Eu boto dois asteriscos. Antes e depois da palavra. Vou fechar aqui. Então eu quero que teste fique em negrito. Asterisco. 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 Salvar. Então eu tenho o texto formatado. Isso aqui fica bacaninha. Pode ser interessante. Mas dá um pouquinho de trabalho para você fazer. Se você quiser fazer listas. Por exemplo. Ele diz para você colocar. O traço. Então por exemplo. Você pode colocar aqui. Opção 1. Opção 2. E salvar. E ele coloca. As bolinhas ali. Os bullets. Fica mais bonitinho. Vou mostrar detalhes. Vou clicar novamente. Se você tiver uma opção. Opção 2.1. Você salva. E ele cria ali um subnível. Da opção. Simplesmente. Porque eu coloquei um espaço. Anterior. Se eu tirar esse espaço. A bolinha fica. No mesmo nível. Se eu colocar um espaço. Ele já bota um outro nível. E a bolinha muda. São algumas configurações. Quando você está no modo de edição. Aparece esse menu. Ajuda para a formatação. E aí você pode. E vendo aqui o que tem de interessante. Então tem aqui. Énfase. Links. Imagens. Cabeçário. E aí. Como eu falei. Eu vou fazer depois um outro vídeo. Só explicando essa parte de formatação. Porque isso aqui é muito específico. Aqui você pode adicionar membros. Como aqui não é um time. Eu não criei um time para esse quadro. Só aparece eu mesmo. Mas você pode colocar outros membros aqui. As etiquetas. Então ele já vem aqui. Com essas cores aqui prévias. Você pode editar e dar nome a essas etiquetas. Então por exemplo. Eu posso colocar aqui. Verde sendo feito. O amarelo. Em execução. Laranja. Finalizando. O vermelho. Atrasado. Então. Eu estou utilizando as cores. E colocando um texto para cada cor. Ele permite você. Criar novas aqui. Colocar mais nomes. Ele vai criando aqui. Eu posso habilitar. Modo compatível para os olhos com daltonismo. E aí depende aí da sua equipe. Ele coloca uns símbolos. Para facilitar a visualização. Vou desabilitar. Para não poluir muito. E aí você pode utilizar as etiquetas. Então aqui no caso. Vou desmarcar aqui. Eu vou botar aqui como. Em execução. Vou fechar no x. Então. Esse quadro. Está com uma etiqueta de execução. Eu já tenho um teste. Eu posso criar um checklist. E aqui eu posso deixar. Simplesmente usando esse nome aqui. Ou eu posso alterar esse título. E colocar alguma coisa mais interessante. Demonstração. Trello. Esse é o título. Da minha lista de verificação. Aqui. Eu vou colocar. As fases. Pesquisa. Dos recursos. Então eu tive que fazer uma pesquisa. Sobre todos os recursos do Trello. Para poder fazer esse vídeo. Testes. Eu tive que fazer alguns testes. Depois eu fui. Gravação do vídeo. Aqui eu estou criando. As verificações. Aqui demonstração do Trello. Vamos dizer que eu queira criar mais um nível. Eu posso clicar novamente em checklist. Eu posso fazer a parte aqui de. Edição. Adicionar. Isso foi na demonstração. Mas eu tenho aqui uma parte de edição do vídeo. Fazer os cortes. Colocar. Som. Adicionar. Adicionar imagens. Adicionar. Eu posso ir colocando aqui. Várias. Opções. De checklist. Data da entrega. Se eu quero fazer uma programação. Isso aqui é importante. Porque se você não colocar a data aqui. E o Trello ficar solto. Ele acaba que não tem muita finalidade. Então você tem que ter as suas metas. Então é justamente aqui que você vai focar. Eu vou colocar aqui. Que isso aqui. Até quinta-feira. Tem que estar pronto. Definir um lembrete. Um dia antes. Ele vai. Ele pode me avisar nunca. Na hora de entrega. Cinco minutos. Dez minutos. Quinze. Uma hora antes. Duas horas antes. Um dia antes. Ou até dois dias antes. Eu vou colocar um dia antes. Aqui. Ative o calendário Power App. Depois eu vou explicar isso aqui. Salvar. Então ele já tem uma data da entrega. Aqui tem uma caixinha de seleção. Eu posso marcar simplesmente como concluído. Caso eu consiga fazer antes da entrega. Ou por enquanto eu deixo aqui em branco. Eu posso colocar algum anexo. Alguma coisa que está no meu computador. Ele vai abrir aqui o computador para poder eu adicionar. Trello. Eu posso buscar alguma coisa no Trello. Mesmo. No Google Drive. Ele abre o Google Drive. Você vai se logar na sua conta do Google Drive. Vai ter que dar a permissão aqui para ele acessar essas informações. Vou clicar novamente. Ele abriu aqui o Drive. Para você poder escolher. Ou a pasta que você quer. Ou o arquivo que você quer anexar. Vou selecionar uma imagem aqui. Ele anexou essa imagem aqui. Que é uma imagem que está lá no Google Drive. Mas poderia ser um documento. Poderia ser uma planilha. Que está sendo compartilhada com outras pessoas. Pode ser alguma coisa do Dropbox. Tem o Box também. Ele pode adicionar. O OneDrive. Então são arquivos de armazenamento. Ou você pode simplesmente colocar um link aqui. E aí quando eu boto o link. Ele pede o nome. Vou clicar em anexar. E ele colocou aqui um link. No caso eu botei o meu site. Se eu não colocasse o nome. Ele aparece a URL do site aqui. Depende. Se você tiver uma URL muito grande. É interessante você colocar o nome. Para ficar fácil de identificar. Você clica aqui. A pessoa quando clicar. Ela vai ser direcionada diretamente para o site. Fechar. Aqui eu posso fazer um comentário. Diretamente. Sobre esse link. Vou salvar. E ele fica aqui na parte de comentários. Desse cartão. Existe uma infinidade de possibilidades de anexos aí também. E capa. Ele permite você adicionar uma capa. Por exemplo. Produtividade. Ele já traz uma série de capas prontas aqui. Que você pode selecionar. Vou escolher uma aqui. E aí aparece. De início ali. Na sua lista. No seu cartão. Aparece a capa. Vou clicar em cima. Para poder abrir novamente aqui. Os detalhes do cartão. Obter Power Apps. O que são os Power Apps? Power Apps são recursos adicionais. Na conta gratuita. Você pode adicionar um recurso. Apenas um recurso adicional. Existe uma série de recursos aqui. E aí você tem que olhar com calma. Para poder ver qual seria mais interessante para você. Tem o calendário. Que é interessante. Vou adicionar aqui o calendário. Ele já diz. Esse quadro atingiu o limite de Power Apps. Atualize para Business Class. Para ativar mais Power Apps. Então eu só posso adicionar um Power Apps por quadro. Esse quadro eu estou usando o calendário. Mas em um outro quadro. Eu posso usar um outro tipo de Power Apps. Você pode descartar essa informação. Ou atualizar. E aí no caso eu não quero. Porque eu não quero pagar. Então vou descartar. Fecho aqui. E ele botou um botãozinho aqui em cima. Calendário. O que é legal isso? O calendário. Quando você clica. Ele mostra para você. Em alguns tipos de visualizações. Que são mais fáceis de você entender. Então aqui no calendário. Eu estou aqui. Tutorial Trello. Que eu tenho aqui essa tarefa. Eu posso clicar. Abrir as informações desse quadro. Eu posso ver por mês. Eu posso ver por semana também. Também fica fácil aqui. De ver essas informações. Uma forma de visualização bem legal. Eu clico aqui. Eu posso clicar aqui. Para editar. Configurar. Aqui eu posso sincronizar esse calendário. Com outros calendários. Também não vou entrar em detalhes nesse sentido. Aqui eu fecho o calendário. Esse calendário aqui. Ajuda bastante também. Para você fazer a visualização das suas tarefas. Voltando aqui. O cartão. Você tem aqui. Quando você lança essas tarefas. A medida que você vai fazendo. Você vai marcando. E ele já vai colocando aqui. Os itens. Está vendo? Ele vai riscando. E já vai marcando aqui na barrinha. Eu posso clicar aqui. Em ocultar itens concluídos. Para ficar mais limpo. Caso você tenha muitos itens. E você pode também exibir. Mostrar os itens concluídos. E aí ele está mostrando aqui. Como você pode também. Simplesmente excluir. Essa tarefa. Se eu clicar aqui. A exclusão de um checklist é permanente. E não é possível recuperá-lo. Eu posso clicar em excluir o checklist. Aqui é uma forma de você ir marcando. E tendo o controle das suas tarefas. Uma coisa interessante. Que às vezes. Você lança as suas tarefas aqui. E você pensa que vai ser uma coisa simples. E quando você começa a fazer. Você vê que aquilo ali vai te dar um certo trabalho. Por exemplo. Pesquisa dos recursos. E você começa a fazer uma pesquisa. E vê que aquilo é complexo. E você pode. Querer delegar isso para alguém. Ou deixar isso. Abrir mais detalhes sobre essa informação. Você pode clicar aqui nos três pontinhos. Converter em cartão. Eu vou fechar esse cartão aqui. Clico aqui no xizinho. E ele criou um novo cartão. Está vendo? Que é pesquisa dos recursos. E aí você vai adicionar uma descrição. E vai fazer toda a configuração aqui desse cartão. Se você quiser. Volta aqui no outro. Ele saiu aqui. Dessa parte de demonstração. Então às vezes uma tarefa que você achava que era simples. Se ela se torna complexa. Você faz simplesmente isso. Cria um novo cartão. E aí você pode adicionar novos membros. Novas etiquetas. Novos checklists. E fazer outras observações aí sobre esse cartão. Vamos voltar aqui nesse aqui. Você pode mover esse cartão. Então por exemplo. A gente está no quadro tarefas Paulo Matos. Eu vou mover para escritório Paulo Matos. E vou mover. Ela não está mais aqui. Vamos lá nos meus quadros. Escritório Paulo Matos. É aquele primeiro de teste. Está vendo? Agora ele está aparecendo aqui. Então eu posso clicar novamente. Mover. Voltar para tarefas Paulo Matos. Mover. Eu volto lá no outro quadro. Ele está aqui. Você pode copiar esse cartão para um outro quadro. Você clica aqui. Você pode alterar o título dele. Ou manter. Marcar ou desmarcar os itens que você quer que copie. Seleciona o quadro que você quer copiar. Ele permite até alterar a posição. Lá são as posições que tem naquele quadro. Posso dizer a lista. Vou botar aqui em andamento. Criar cartão. Então aqui. Eu mantive esse cartão aqui. Vou lá para o outro quadro. E ele está aqui. É uma cópia daquele quadro inicial. Vou voltar lá. Você pode ver que o Trello é muito poderoso. Existem muitas opções aqui. Criar modelo. Você pode deixar esse cartão. Porque como tem muitas informações. Você pode deixar ele como modelo. E simplesmente clicando aqui. Você vai criar um novo cartão. Você dá um nome. Escolhe a lista. Por enquanto eu só tenho ideias aqui. E ele cria uma cópia desse cartão. Baseado nesse modelo. Eu posso arquivar. Esse eu vou fazer o seguinte. Vou abrir esse outro aqui agora. Vou mostrar como é que é arquivo. Você pode arquivar ele. E pronto. Ele já sumiu dali. Depois que o arquivo. Eu posso excluir. Primeiro eu vou mostrar como é que ele está arquivado. Como faz para recuperar um cartão que está arquivado. Você vem aqui em menu. Mais. Itens arquivados. Ele mostra esse cartão que está arquivado. Eu posso enviar para o quadro. Ou posso simplesmente excluir. Se enviar para o quadro. Ele volta para cá novamente. Se eu clicar. Em arquivar. E vou fechar aqui. Eu venho aqui. Eu posso excluir. Ele vai. Todas as ações serão removidas do feed de atividade. E você não poderá reabrir o cartão. Não é possível desfazer. Não aconselho você excluir. A exclusão é só quando você realmente. Ver que aquele cartão está totalmente errado. Não vai servir mais para nada. Em geral a gente só faz o arquivamento. Mas eu vou mostrar aqui como é que faz a exclusão. Basicamente eu vou clicar aqui e pronto. Ele já excluiu aquele quadro. Vou clicar aqui novamente. Esse aqui é o quadro que a gente está trabalhando. Eu posso ocultar da lista. Eu posso compartilhar esse quadro. Dando um link. E compartilhar com uma outra pessoa. Posso incorporar esse cartão em um site. E eu posso colocar até uma informação aqui. E-mails enviados para este endereço. Vão aparecer como comentários feitos por você no cartão. Muitos recursos aí que você tem. Na hora de você compartilhar. Por exemplo. Você pode imprimir também o cartão. Está abrindo aqui a visualização. Caso você ache interessante. Às vezes você vai executar alguma coisa. Que você não vai ter acesso à internet. Nem computador. Você pode imprimir e levar. Você pode fazer essa exportação. Para importar em outros aplicativos. Vou abrir aqui o quadro novamente. Outra coisa interessante aqui do cartão. É que você pode fazer comentários. Dentro do cartão. Você pode simplesmente fazer um comentário. Salvar. Você pode fazer um comentário. Fazendo referência a alguém da equipe. Como no caso não tem. Eu coloco o arroba e o nome da equipe. No meu caso não tem ninguém. Você pode adicionar o link. E também documentos do computador. Nesses comentários. Você pode colocar ali um smile. Ou colocar alguma coisa. Para poder ajudar na comunicação. Fica ali. Adicionado. E você pode. Colocar aqui o link. De um outro cartão. Ou um quadro. Você pode fazer referência a outros cartões. E colocar aqui o link. Para que as pessoas possam ver. Então é muita informação. Que você pode fazer. Dentro aqui do Trello. Eu passei aqui agora. Todos os recursos do Trello. Eu vou voltar aqui. Para a parte principal. Eu vou mostrar aqui na prática. Como é que a gente pode utilizar isso. Vou abrir aqui no meu celular. Vou pegar. Um quadro pronto. E vou adicionar como membro. Numa outra conta que eu tenho. Vou adicionar como membro. Essa conta que eu criei agora. Automaticamente. Já apareceu aqui. O quadro. Que é esse aqui. Checklist loja virtual. Então esse aqui. Vou fechar aqui. Esse aqui é um checklist que eu fiz. Uma pessoa por exemplo. Que quer criar uma loja virtual. Entrar num processo de e-commerce. Botar sua empresa para vender. E aí eu criei esse checklist. Aqui eu criei essas listas. Você pode criar quantas listas você quiser. E dentro das listas. Quantos cards você quiser. Está vendo? Eu criei essa aqui. Então a primeira coisa. Para uma pessoa criar um e-commerce. É fazer um plano de negócio. Então aqui eu explico o que é o plano de negócio. Eu tenho um checklist. E aí eu fui criando. Tem aqui o detalhamento. Os checklists. Tem uns que tem material. Quando tem esse simbolozinho de anexo. É porque eu tenho alguma coisa em anexo. No caso aqui tem uma planilha. Então a pessoa que tiver acesso a esse checklist. Ela vai ter acesso a todas as informações. Uma forma muito prática. De eu passar isso. No caso desse checklist. Ele é um checklist público. Não sei se você que está assistindo esse vídeo. Tem algum interesse em trabalhar com e-commerce. Se tiver. É só deixar nos comentários. Que eu mando esse checklist para você gratuitamente. Isso vai ajudar a quem está nesse processo. Mas eu não sei se é o seu caso. Ou mesmo se você quiser esse checklist. Só para você ver o Trello funcionando na prática. Também os comentários que eu mando esse checklist para você. Então aqui você tem bastante detalhes. De todas as opções. Do Trello. Por exemplo. Você abre aqui um cartão. E você quer colocar uma capa. Você pode adicionar uma capa. Ele tem vários temas aí que ele já te traz. Ou você pode carregar uma imagem de capa. E aí você vai carregar uma imagem que está no seu computador. Foi no caso aqui. Eu fiz uma imagem personalizada. E coloquei como capa. Tem até vários aqui. Dos eventos que eu faço no Simpla. Então essa aqui é uma aplicação prática do Trello. Para finalizar. Eu vou te mostrar agora como é que você faz. Para criar quadros baseados em modelos. Aqui você tem os modelos. E você tem diversos modelos prontos. Que você pode selecionar. Então por exemplo. Negócios. Design. Educação. Engenharia. Marketing. Gerenciamento de projetos. Trabalho remoto. Já está tudo pronto. Selecionar aqui o primeiro. Kanban. E aí ele tem aqui uma explicação do modelo. Você pode ter uma visualização dele. Você pode ver diretamente o modelo no Trello. Ele já te mostra aqui. E é bacana que ele já te dá uma série de ideias. Agora esses modelos estão todos em inglês. Você pode clicar com o botão direito. Traduzir para o português. Ele traduz alguns textos. Está vendo? Outros não. O que está dentro das imagens ele não traduz. Obviamente. E os títulos dos cartões ele também não traduz. Mas já te ajuda aí bastante. E se você quiser utilizar esse modelo. Depois eu salvo você aí no Google. Você pode vir aqui no Google. Google. Tradutor. E aí digitar o texto em inglês e português. E aí você consegue aí fazer a tradução e consegue utilizar esse card normalmente. Então aqui é o modelo. Se você quiser usar esse modelo você vai clicar em usar modelo. Ele permite que você altere o título do modelo. Adicione a uma equipe se você tiver. No caso aqui tem uma equipe marketing. Mas não vou adicionar. Ele está como particular. Você pode alterar a privacidade aqui dele para público. Por exemplo se você quiser. Vou deixar aqui em especial. E aí você clica em criar. Quando ele faz isso. Ele abre aqui para você. Vou voltar aqui para a tela inicial. Então está aqui. Modelo Kanban. Agora aqui eu já posso fazer qualquer tipo de alteração nas informações. Aqui é como você cria os quadros baseados em modelos. Tem uma infinidade de modelos aqui que vão te ajudar na produtividade. Aqui são alguns recursos avançados do Trello. Que eu não vou abordar nesse vídeo. Porque senão o vídeo ficaria muito longo. Em geral você não vai precisar desses recursos. Se você com o tempo estiver gostando bastante do Trello. E quiser dar um passo adiante. Eu vou fazer futuramente um outro vídeo explicando só essa parte aqui. Que é bem legal mas é muito avançada. Nesse momento você não vai precisar usar. Aqui é o menu. Se ele não estiver aberto para você assim. Aqui você fecha. Ele pode estar assim. Só a opçãozinha aqui o botão. Você clica aqui em mostrar menu. Ele abre as opções do menu. Eu vou clicar aqui sobre este quadro. Adicione uma descrição ao seu quadro. Vou clicar. Ele abre aqui ó. Criado por. Então fui eu que criei. Editar informações do perfil. Aqui o nome completo. Você pode alterar. Iniciais. O nome de usuário. Se você quiser alterar. Você tem que ver se tem disponibilidade. Vamos tentar alterar aqui. 2020. Vou clicar em salvar. Então consegui alterar. Biografia. Você pode fazer uma descrição sua aqui. Se você vai utilizar esse quadro profissionalmente. É interessante você colocar alguma coisa. Um mini currículo. Informações de contato. Endereço de e-mail. Você pode alterar esse e-mail. Aqui é um e-mail que eu estou usando apenas para essa conta. Alterar. Aqui é a imagem. Posso carregar uma imagem do computador. Vim aqui em imagens. Eu tenho essa imagem aqui. E pronto. A imagem está carregada. Clico em fechar. Eu tenho aqui. Atividades. Que eu executei. Vou clicar aqui em cartões. Ele está filtrando aqui. Mostrando cartões ativos do mês passado. Eu vou clicar. Eu posso mostrar cartões ativos do último dia. Mostrar cartões ativos na semana passada. Mostrar cartões ativos no mês passado. Os ativos no ano passado. E mostrar todos os cartões. Vou clicar aqui em mostrar todos os cartões. Como eu realmente ainda estou iniciando aqui. Não tem nenhum cartão. Ele está em branco. Em configurações. Eu posso definir sem. Trocar idioma. No caso aqui. Se você quiser. Se eu não estiver em português. Você pode vir aqui e clicar. Português Brasil. Clica do lado de fora. Notificações. Alterar a frequência de e-mail e notificação. Nunca receber e-mails. Periodicamente. Envie e-mails uma vez por hora. Instantaneamente. Envie e-mails assim que possível. Então vai depender da sua necessidade de criticidade. Talvez você tenha um quadro. Que você tenha um projeto importante com o cliente. Que você está executando naquele dia. Ou naquela semana. Você vem aqui e configura para receber instantaneamente. Senão ele passa uma requisição para você. E você acaba não vendo. Agora se é um quadro que não tem muita atividade. Você pode colocar periodicamente. Ou talvez o quadro até tenha muita atividade. Mas você está o tempo todo acessando ele. E você não quer sua caixa postal cheia de e-mails. Então você pode marcar aqui para nunca enviar e-mails. Eu vou deixar aqui periodicamente mesmo. Sugestões. Eu posso desabilitar ou habilitar as sugestões. Eu vou deixar desabilitado. E-mails de marketing do Trello. Você pode cancelar as opções. Ou optar. Eu vou deixar aqui cancelar opção por e-mails de marketing. Para não ficar recebendo muito e-mail. Acessibilidade. Ativar modo compatível para usuários com daltonismo. Ou eu clico aqui para desativar modo compatível para usuários com daltonismo. Aplicativos. Esse aqui é o Mordomo. É um plugin que já vem instalado no Trello. Ele armazena dados pessoais. E está em conformidade com práticas de dados e privacidade do Trello. Se você quiser saber mais. Você clica aqui. E ele vai abrir a política de privacidade. Está em inglês. Da mesma forma. Você pode clicar aqui com o botão direito. Traduzir para o português. E ele já traduz. Você vai conseguir ler tranquilamente. Vou fechar aqui. Power Apps. Ele depois eu vou explicar o que é. E aí você tem até o e-mail de suporte do Trello. Se você revogar. Este aplicativo não terá mais acesso aos seus dados do Trello. E você pode clicar aqui em revogar. Aqui são as sessões que estão abertas do Trello. Isso aqui é mais um controle de segurança. Você pode. Se você estiver logado em muitos computadores. Às vezes a pessoa vai em uma empresa. Se loga no Trello. E esquece de sair. Então você pode fazer logout das outras sessões. Você clica aqui. E todas as sessões do Trello vão ser finalizadas. Vão ser fechadas. Isso também é segurança para você. Autenticação de dois fatores. É bem interessante. Eu acho interessante habilitar isso. Vou mostrar aqui agora. Como configurar a autenticação de dois fatores. Ele pede para fazer o login. Eu posso colocar o e-mail. Ou como eu fiz com o Google. Eu vou clicar aqui. Seleciono a conta. Posso salvar aqui. E ele está dizendo. Autenticação por dois fatores. A autenticação por dois fatores no momento está desabilitada. Esse aqui é interessante. Porque muita gente, por exemplo, tem conta do WhatsApp clonada. Do Facebook. Então os aplicativos. Todos eles estão implementando essa autenticação de dois fatores. Eu aconselho você a utilizar. Se você habilitar a autenticação de dois fatores. Será necessário fornecer um código de verificação adicional. Quando usar uma senha para fazer login no Trello. É um dispositivo que não tenha usado antes. O Trello enviará esses códigos com mensais de texto. Ou você pode configurar um app de autenticação. Para gerar códigos para você. Não será necessário inserir código de verificação. Quando o login for feito pelo Google. Que possui seu próprio sistema de verificação de dois fatores. Nessa conta que eu estou usando. Não está habilitado. Então eu vou clicar aqui. Adicionar a autenticação por dois fatores. Antes de habilitar a autenticação de dois fatores. É necessário armazenar código de segurança em um local seguro. Exibir código de segurança. Eu estou inibindo aqui no caso. Mas ele está mostrando aqui. Os códigos de segurança. São os meus códigos de segurança. Eu vou copiar esses códigos. Salvar esses códigos. E aí você copia esses códigos. Salva eles em algum local seguro. Por exemplo. Num KIP. Num outro documento eletrônico. Que salve na nuvem. Você pode clicar aqui em imprimir código de segurança. Ele indica aqui código de segurança do Trello. Cada código só pode ser usado uma vez. Você pode gerar mais códigos aqui. Então ele deixa um link também. Então é interessante você. Junto com os códigos. Salva também esse link aqui do Trello. Aqui tem imprimir código de segurança. Ele pergunta se você precisa de mais códigos. Você pode desabilitar os códigos restantes. Você pode gerar 10 novos códigos. Eu vou imprimir os códigos de segurança. Então ele abre aqui para você imprimir. Ou você pode gerar novos códigos de segurança. No caso aqui. Ele está dando bastante opção. Porque se você habilitar a verificação de dois fatores. E não tiver esses códigos. Você não acessa mais a sua conta do Trello. Por isso que ele tem toda essa preocupação aqui. Agora. É uma questão de segurança. Eu aconselho você. A habilitar a autenticação de dois fatores. Até porque ele não vai ficar perturbando você o tempo todo. Ele só vai pedir o código. Quando você estiver logando em um dispositivo. Que você não loga diariamente. Aquele que você acessa todo dia. Toda hora. Ele não vai ficar pedindo esse código. Vou fechar. Aqui ele permite você colocar o número de celular. Eu vou colocar mais. O código do país. O código diário. No meu celular. Enviar código de justificação. Ele vai mandar agora para o SMS. Para o meu celular. Ele mandou aqui o código. Eu tenho que marcar aqui. Meus códigos de segurança. Estão em um local seguro. Por isso não perderei acesso. A minha conta permanentemente. Caso eu não possa receber mensagem de texto no Trello. Porque esse código de segurança. São para o caso de você não estar com o seu celular. E não poder receber os SMS. Então assim. É bem difícil de você perder o acesso total ao seu Trello. Quando você habilita a autenticação de dois fatores. Porque primeiro ele manda mensagem para o SMS. Caso você não tenha mais o número do celular. Alguma coisa. Aí sim você vai ter que acessar aqueles códigos de segurança. Mas você mantendo o seu celular atualizado aqui na sua conta. Você não vai ter nenhum problema. Verificar e atualizar. Ele está pedindo para fazer o login novamente. Vou fazer o login. Escolha a conta. Aqui ele está dizendo autenticação por dois fatores. A autenticação por dois fatores está habilitada. Você escolheu enviar os códigos de verificação para... E aí mostra o número do meu celular. Se estiver usando a autenticação por dois fatores. Recomendamos enfaticamente imprimir código de segurança. Eu já salvei esses códigos. Caso você perca acesso ao seu dispositivo de autenticação. Não será necessário inserir código de verificação. Quando o login for feito pelo Google. Que possui seu próprio sistema de autenticação de dois fatores. Como eu falei. Se você estiver logando pelo Google. E lá no Google estiver habilitado. Não precisa. No meu caso essa conta não estava habilitada. Então eu coloquei a autenticação de dois fatores. Aqui você pode usar um aplicativo autenticador. Para fazer a autenticação de dois fatores. É bem interessante também. É só baixar aí um app. Authenticator por exemplo. E leu. Eu tenho aqui o aplicativo Authenticator. Clico aqui em ler código. E aí automaticamente. Ele já associou a esse aplicativo. Que eu tenho no celular. Ao Trello. Então toda vez eu também posso. Colocar o código. Ele está pedindo para mim colocar o código aqui embaixo. E ele pede novamente. Meus códigos de segurança estão em um lugar seguro. Por isso não perderia acesso a minha conta permanentemente. Caso eu perca acesso ao meu app de autenticação. Verificar e atualizar. Então eu já consegui habilitar a autenticação. Verificação por um programa. Por um aplicativo. Usar mensagem de texto. Se você quiser. Ele também vai mandar aqui para você. Vou apertar aqui. Não se preocupe. Então aqui foi só uma verificação final. Eu vou clicar aqui à direita. Ir para os seus quadros. E pronto. Eu estou novamente no meu quadro. Eu vou fechar aqui. E vou entrar novamente. Vou pegar aqui o endereço do Trello. Copiar. Vou abrir aqui novamente o navegador. Para a gente ver como é que faz. Vou clicar aqui. Está vendo? Eu já estou logado. Então ele não precisa fazer nada. Vou entrar novamente no quadro. Vou clicar novamente aqui sobre este quadro. Editar informações de perfil. Então aqui. Eu vim em configurações. Ele já mostra aqui. As últimas atividades e sessões. Está configurado a autenticação de dois fatores. E aqui ainda tem a possibilidade de exportação de dados pessoais. Se você clicar neste botão. Será gerado um arquivo. .json. Com suas informações pessoais armazenadas no Trello. Isso inclui credenciais e configurações de login. Informações da conta. Dados do perfil. E configurações de quadros e times. Vou baixar aqui. Ele abre esse arquivo aqui. Doido aqui. Você pode salvar no seu computador. Aqui você pode excluir permanentemente a sua conta. E você tem acesso a política de privacidade clicando aqui. Da mesma forma. Ele vai abrir a política em outro site. E aí. Está em inglês. Você pode clicar no botão direito. Você pode traduzir para o português. E você tem acesso em português. Vou voltar aqui para os quadros. Tarefas Paulo Matos. Sobre este quadro. Tanto faz. Você pode clicar no nome aqui. Você pode clicar em editar informações. A mesma coisa. Ele vai para a mesma tela. Aqui em descrição. É bem interessante. Quando você trabalha com equipes. Você colocar uma descrição. Ou quando você coloca o seu quadro como público. As pessoas antes de entrar. Elas vão querer saber um pouco mais de informações. Então você vai colocar uma descrição aqui. É só você escrever e depois clicar em salvar. Existe uma ajuda de formatação. O Trello. Ele usa uma ferramenta. Markdown para formatação. Então aqui estão as noções básicas. E aqui você tem a sintaxe completa. Ele vai abrir aqui um site. Esse tipo de formatação aqui. Ele. Como ele é utilizado pelo celular. O Trello. Ele foi feito também para utilizar pelo celular. É difícil ficar clicando em íconezinhos. Fica muito pequeno. Ele criou todo um sistema de formatação. Eu também não vou me estender nisso aqui. Porque senão esse vídeo vai ficar gigante. E são poucos recursos que você precisa. Para formatar um texto no Trello. Então eu vou deixar isso aqui para um outro vídeo. Eu vou fechar aqui agora. E aí ele tem algumas especificações. Que você pode fazer. Alguns comandos que você pode dar. Por exemplo. Negrito. Você coloca asterisco duas vezes antes da palavra. Asterisco duas vezes depois. E ele coloca negrito. Vamos testar aqui. Asterisco asterisco. Teste. Asterisco asterisco. De negrito. Então eu salvo. E você vê que a palavra teste ficou em negrito. Por quê? Porque ele está entre asterisco asterisco. Então se você precisa configurar. Você quer deixar um negócio bem bonitinho. Você pode olhar aqui. Você vai olhar esse guia. E ver as possibilidades que tem. Na formatação aqui. Do texto. Dentro do Trello. Ele vai servir aqui. E também vai servir em outras opções do quadro. Vou explicar isso depois. Vou salvar aqui. Aqui como não tem nenhum membro. Não aparece nenhuma informação. Vou fechar aqui o quadro. Vou voltar aqui na setinha. Aqui alterar tela de fundo. Eu posso clicar aqui. Carregar uma imagem. É bacana isso aqui. Depende de cada um. Cada um gosta do seu quadro de uma forma. Se você se sente bem usando um fundo bacana. Bonito. Você pode escolher um fundo legal para você trabalhar. É só clicar e utilizar. É bem legal mesmo essa questão dos fundos. E aqui no caso são fotos. Você pode utilizar cores. As cores. Eu acho as cores interessantes. Basicamente é só ir clicando. Mas acho interessante. Fica mais limpo para você trabalhar. Mas as imagens ficam mais bonitas. Vai depender de cada um. Pessoas mais visuais talvez prefiram mais as imagens. Aqui em personalizar. Você não consegue porque isso é uma função paga. Então aqui no caso você só vai conseguir personalizar se você estiver pagando o credo. Mas tem bastante coisa aqui. Acho que você não precisa ter uma imagem personalizada. Aqui você pode pesquisar cartões. Eu posso fazer pesquisa do cartão por nome. Eu digitaria aqui o nome do cartão. Eu posso pesquisar por etiquetas. Aqui os membros que fazem parte desse cartão. E aqui eu também posso fazer algumas pesquisas sobre tarefas. Vou voltar aqui. Stickers. São alguns adesivos que você pode colocar. Tem os gratuitos aqui. E aqui os pagos. Só para quem está pagando para o Trello. Aqui quando você clica em mais. Você pode criar um quadro. Ele volta novamente para fazer a criação de um quadro novo. Vou clicar aqui para voltar. Aqui eu tenho algumas informações. Aqui do Trello. Ele vai dando algumas dicas. Eu posso receber a nova dica. Ele vai dando as dicas aqui. Aqui são os preços do Trello. Então você tem o Gratis. Que normalmente como todo mundo começa. Utilizando. E a maioria das pessoas ficam somente aqui. Tem o Business Class. E o Enterprise. Então a diferença deles aí. 10 quadros de time. Então aqui você já tem no Business. Você já tem quadros ilimitados. Tem alguns recursos aí. Um Power Up. Aqui você tem Power Apps ilimitados. São várias funções. E algumas funçõezinhas a mais. Mas como eu falei. Só o Gratuto já é o suficiente. Vou fechar aqui. Aqui eu tenho aplicativos. Você pode fazer a instalação direto. Diretamente por aqui. No seu celular. Apple ou Android. No desktop. Também você pode fazer a instalação. Voltando aqui em informações. Então tem os aplicativos. Como eu estava falando. Você pode instalar no celular também por aqui. Aí você clica aqui. Por exemplo. No meu caso é Play Store. Eu posso instalar. No meu caso eu já tenho instalado para uma outra conta. Então eu não vou fazer essa instalação. Mas basicamente você vai clicar em instalar. Ele vai localizar o aparelho. Continuar. E ele vai fazer a instalação. Vou fechar aqui. Voltar aqui novamente em aplicativos. Então ele diz aqui. O trailer é compatível com esses navegadores. Chrome. Firefox. Edge. Safari. E ele já tem um botãozinho aí para você baixar. Tá. Se você tem algum navegador diferente desse. Provavelmente ele pode apresentar alguma dificuldade. Ou nem mesmo abrir. Então o ideal é você usar um desses aqui. Vou aqui para os quadros. Novamente aqui. Informações. Política de privacidade. E mais. Tem a parte desenvolvedores. Jurídicos. Aí aqui é uma coisa muito específica. Aqui eu tenho esse sininho. Você clica. Ele diz algumas coisas que você fez. No caso aqui eu removi um quadro. Ele mostra. Toda vez que você remove alguma coisa. Ele mostra aqui. Vou marcar tudo como lido. E aí não mostra mais nada. Então ele fica aqui. Ele estava laranjinha. Vermelhinho. E aqui agora. Continua em azul. Se eu clico aqui. Eu posso vir aqui em perfil. Ele vai lá para aquela tela que a gente já conhece. Vou clicar novamente. Atividade. Tudo que eu já fiz. Ele está mostrando aqui esses cartões. Está vendo? Cartões. Configurações. Aqui você pode. Em ajuda. Você pode ir na comunidade. Está em inglês. Mas da mesma forma. Você pode clicar com o botão direito. Traduzir para o português. E aí você consegue aqui. Ter algumas informações. Sobre o Trello. Mas em geral. A gente não precisa acessar nada disso. Porque ele funciona muito bem. Você pode enviar uma mensagem diretamente. Para a equipe do Trello. Selecionar o tipo aqui. Do problema. Perguntar a comunidade. Não obrigado. E aí você vai te escrever um resumo. E eles vão receber um e-mail aí. Sobre a sua dúvida. Trocar o idioma. No caso. Já está em português. Ou fazer logout da conta. Vou voltar aqui para os quadros. Acredito que eu tenha abrangido aí. Todo o Trello. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo. Se ele te ajudar. Deixe aí nos comentários. Se você quiser. Algum. Desses quadros aí. Que eu te mostrei. Pedir aí o quadro. Que eu vou mandar para você. Por e-mail. Tranquilamente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Com seus amigos. Nos seus grupos de WhatsApp. Dê um like. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Sucesso. E aí, digamos. Tá bom? Então, aqui.